Chore sozinha Eu não vou voltar Suas palavras me trazem O que eu tento esquecer Eu preciso ficar Com longe de você Preciso do sossego Que você não traz E quem sei das suas mentiras Isso não te ajudou em nada Só servir pra te afastar de mim Pra onde já não tem mais volta Chore sozinha E me deixe em paz O que eu sentia por você Eu já nem sinto mais Eu não preciso ficar Com longe de você Preciso do sossego Que você não traz Não sei das suas mentiras Isso não te ajudou em nada Só servir pra te afastar de mim Pra onde já não tem mais volta Chore sozinha Chore sozinha Leve o meu adeus Eu não quero mais Eu não quero mais te ver Nem pensar em você Agora minha vida mudou Agora minha vida mudou Vou continuar Lá na frente Bem distante É onde você pode me encontrar Lá na frente 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 Isso aí galera Essa foi a apresentação Da Road Change Tchau